Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal no YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago pra vocês a leitura de fragmentos da obra A Arte da Guerra, do estrategista e pensador chinês Sun Tzu, que viveu cerca de cinco séculos antes de Cristo. Sem mais, então, eu começo a ler fragmentos da Arte da Guerra de Sun Tzu. Preparação dos planos Sun Tzu disse A arte da guerra é de importância vital para o Estado. É uma questão de vida ou morte, um caminho tanto para a segurança como para a ruína. Assim, em nenhuma circunstância deve ser negligenciada. A arte da guerra é governada por cinco fatores constantes que devem ser levados em conta. São a lei moral, o céu, a terra, o chefe, o método e a disciplina. A lei moral faz com que o povo fique de completo acordo com o seu governante, levando-o a segui-lo sem se importar com a vida, sem temer perigos. O céu significa a noite e o dia, o frio e o calor, o tempo e as estações. A terra compreende as distâncias, grandes e pequenas, perigo e segurança, campo aberto e desfiladeiros, as oportunidades de vida e morte. O chefe representa as virtudes da sabedoria, sinceridade, benevolência, coragem e retidão. Deve-se compreender por método e disciplina a disposição do Exército em subdivisões adequadas, as graduações de posto entre os oficiais, a manutenção de estradas por onde os suprimentos devem chegar às tropas e o controle dos gastos militares. Esses cinco fatores devem ser familiares a cada general. Quem os conhecer será vencedor, quem não os conhecer fracassará. Portanto, quando procurarem determinar suas condições militares, tomem suas decisões tendo como base uma comparação desta forma. Qual dos dois soberanos está impregnado com a lei moral? Qual dos dois generais tem mais competência? Com quem estão as vantagens oriundas do céu e da terra? Em que lado a disciplina é mais rigorosamente aplicada? Tumu faz alusão a notável história de Tsao Tsao, um disciplinador tão rigoroso que, uma vez, de acordo com seus próprios e severos regulamentos contra o estrago de plantações, condenou-se à morte por ter deixado seu cavalo entrar no milharal. Todavia, em vez de perder a cabeça, foi persuadido, para satisfazer seu senso de justiça, a cortar o cabelo. Quando fizer uma lei, não permita que seja desobedecida. Se for, seu infrator deve ser condenado à morte. Qual o exército mais forte? De que lado há oficiais e soldados mais bem treinados? Em que exército existe a absoluta certeza de que o mérito será mais apropriadamente recompensado e o demérito punido sumariamente? Usando essas sete considerações, posso prever vitória ou derrota. O general que prestar atenção aos meus conselhos e agir de acordo com eles, vencerá. Deixe que fique no comando. O general que não prestar atenção aos meus conselhos nem agir de acordo com eles, será derrotado. Que seja exonerado. Mas lembre-se, enquanto estiver dando atenção aos benefícios do meu conselho, aproveite-se também de toda circunstância útil acima e além das regras comuns e modifique seus planos de acordo com ela. Toda operação militar tem o logro como base. Por isso, quando capazes de atacar, devemos parecer incapazes. Ao utilizar nossas forças, devemos parecer inativos. Quando estivermos perto, devemos fazer o inimigo acreditar que estamos longe. Quando longe, devemos fazê-los acreditar que estamos perto. Preparar iscas para atrair o inimigo. Fingir desorganização e esmagá-lo. Se ele está protegido em todos os pontos, esteja preparado para isso. Se ele tem forças superiores, evite-o. Se o seu adversário é de temperamento irascível, procure irritá-lo. Finge estar fraco e ele se tornará arrogante. Se ele estiver tranquilo, não lhe dê sossego. Se suas forças estão unidas, separe-as. Ataque-o onde ele se mostrar despreparado. Apareça quando não estiver sendo esperado. O general que vence uma batalha fez muitos cálculos no seu templo. Antes de ser travado o combate. O general que perde uma batalha fez poucos cálculos antes. Portanto, fazer muitos cálculos conduz à vitória e poucos à derrota. Até onde mais levará a falta de cálculo. É graças a esse ponto que posso prover quem. Prever quem provavelmente vencerá ou perderá. Capítulo 2. Guerra efetiva. Nas operações de guerra, onde haja no campo de batalha mil carros rápidos, 10 mil pesados e 100 mil soldados usando armaduras flexíveis de malha, com provisões suficientes para transportá-los por mil li, a despesa na frente e na retaguarda, incluindo divertimento de convidados, artigos menores como cola e tinta e importâncias gastas em carros e armaduras, atingirá o total de mil onças de prata por dia. Esse é o custo de organização de um exército de 100 mil homens. Quando nos empenhamos numa guerra verdadeira, se a vitória custa chegar, as armas dos soldados tornam-se pesadas e o entusiasmo deles enfraquece. Se sitiamos uma cidade, gastaremos nossa força e se a campanha se prolongar, os recursos do Estado não serão iguais ao esforço. Nunca esqueça, quando suas armas ficarem pesadas, seu entusiasmo diminuída, a força exaurida e seus fundos gastos, outro comandante aparecerá para tirar vantagem de sua penúria. Então, nenhum homem, por mais sábio, será capaz de evitar as consequências que advirão. Assim, apesar de termos ouvido falar de precipitações estúpidas na guerra, a inteligência nunca foi associada a decisões demoradas. Não há, na história, notícia de um país que se tenha beneficiado com uma guerra prolongada. Só quem conhece os efeitos desastrosos de uma guerra longa pode compreender a suprema importância da rapidez em levá-la a termo. Só quem estiver familiarizado com os males da guerra pode compreender perfeitamente o meio mais vantajoso de como prosseguir com ela. Um general capaz não faz um segundo recrutamento nem carrega mais de duas vezes seus vagões de suprimento. Uma vez declarada a guerra, não perderá um tempo precioso esperando reforços, nem voltará com seu exército à procura de suprimentos frescos, mas atravessará a fronteira inimiga sem demora. O valor do tempo, isto é, estar ligeiramente adiante do adversário, vale mais que a superioridade numérica ou os cálculos mais perfeitos com relação ao abastecimento. Traga material bélico, mas tome as provisões do inimigo. Assim, o exército terá alimentação suficiente para as suas necessidades. A pobreza do erário público obriga um exército a ser mantido com contribuições vindas de longe. Contribuir para a manutenção de um exército distante leva o povo ao empodrecimento. Por outro lado, a proximidade de um exército provoca uma subida nos preços e preços altos sugam os bens do povo. Quando isso acontece, ele sofre pesados tributos. Com essa perda de recursos e exaustão de forças, os lares ficarão vazios e suas rendas dissipadas. Ao mesmo tempo, as despesas do governo com carros quebrados, cavalos abatidos, peitorais e capacetes, arcos e flechas, lanças e escudos, manteletes protetores, animais de tiro e carroças pesadas, atingirão quase a metade da arrecadação total. O general inteligente estabelece um ponto de reabastecimento por saque no território inimigo. Uma carrada de provisões inimigas é equivalente a 20 próprias e, da mesma forma, um único picul das suas provisões a 20 das de suas próprias reservas. Agora, no que toca matar o inimigo, nossos soldados devem ser levados à ira. Para que percebam a vantagem de derrotar o adversário, devem também ser recompensados. Assim, quando se capturam bens do inimigo, esses bens devem ser usados como prêmio, de forma que todos os soldados tenham um forte desejo de lutar, cada um por sua conta. Portanto, nos combates de carros, quando 10 ou mais deles tenham sido tomados, devem ser dados como recompensa aos que primeiros tomaram. Nossas próprias bandeiras devem ser substituídas pelas do inimigo e os carros misturados e usados em conjunto com os nossos. Os soldados capturados devem ser mantidos e tratados com bondade. Chama-se a isso usar o inimigo aprisionado para aumentar nossa própria força. Na guerra, portanto, deixe que seu grande objetivo seja a vitória e não campanhe existências. Por isso, deve ser sabido que o comandante dos exércitos é o árbitro do destino do povo, o homem de quem depende que a nação fique em paz ou em perigo. Pessoal, esses foram os dois primeiros capítulos dessa obra formidável da história das estratégias militares. A obra A Arte da Guerra do pensador e estrategista militar chinês Sun Tzu, que viveu ali cerca de cinco séculos antes de Cristo. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo desse vídeo a sua pergunta para nós podermos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo, você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta dos meus vídeos de leitura literária, das minhas resenhas de filmes, das minhas resenhas de livros e das minhas aulas ao vivo, considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do canal e apoiar financeiramente, segundo sua possibilidade, esse projeto youtubico de universidade aberta. Então é isso, pessoal. Até a próxima leitura literária, gente. Tchau, tchau.